A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem que ter medo de falar. Não tem que ter medo de falar. Não tem que ter medo de falar. Se não, não se derrubar. Não se derrubar, não se derrubar. Quando está chegando, você vai ter que estar aqui. Você está na hora de ter que ter um planejamento. Você está fazendo isso em 9 de outubro. Você está vendo que você está pensando. Estou aqui. Eu não sei se você vai fazer isso, mamãe. Como é que você vai fazer? Quem é que você vai fazer? Você vai fazer isso. Aqui! 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 Esse aqui está aqui. Como isso vem? Você vai fazer isso de novo? Isso tudo é bom. Isso. Isso é certo! Nota e que você está. Você está certo! Então, eu vou de dizer isso. Que você está certo? Um dia. Um dia! Tchau. Que? 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 Não me diga, não vou abrir. Não se forneça. Que? Está a ser mais forte. Você está na maneira de criar o gás. Você não está em mim. Você vai me dar uma vez? Sim! Não, 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 não. Você vai me dar uma vez. Ei! Você vai me dar uma vez. Eu sou o Maric. Eu sou você. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Você é você? Sim. Não, 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 não. Você não está... eu gostaria de ter um homem que deixou... Um homem que grandes de mim? Você está muito fazendo isso. Sim... Você vai em casa de uma casa menormente. Agora, você tem que fazer isso. Eu vou mostrar um pouco mais. É isso. Você está comendo? Você está comendo? Você está comendo? Você está comendo um filho de uma casa nova Positive. Quer dizer, senhor. Não, cara. Minha ideia é! A minha mãe, minha dita tem a sua vida! Minha, você pode te ab woj! Eu não vou por ele, dra-se bem! Não, eu vou ir para você! Não, sim! Não, você está fazendo tudo? Não! Não, você está fazendo tudo! Não! Não, não. Não, não! Não! Porque o pai me sofreu muito grande a minha pessoa. E como eu segui-te a minha esposa? Eu ainda ganhei a minha esposaia de todo. Eu acho que isso é muito bom. É muito bom. Olha, tudo bem, você achou. Você conseguiu. Você conseguiu um grande mais um grande que eu conheço. É que é que você quer ir. Você vai? Eu vou ter que ir. Isso não é porque. Olha, eu não me sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que você vai. Você não sabe. Você não sabe? Eu não sei. Você. 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 Você já fez isso. Eu acho que você gostaria de dizer, e eu sei que você vê amassado. O que é amassado? O que é amassado? Você. O que é amassado? Você fala amassado. Você tem amassado. Não, não, você tem amassado. Amassado. Você é amassado? Amassado? Você não está falando? Você é? O que é? No, não, não! Ela não fez uma filha de nada. Ela não fez nada. Eu fiz um bê-a-a. Não, não, não! Ela não fez nada. Ela está fechando a bê-a. Não, não tem nada. Eu vou fazer isso. Ela está na casa. Não, não fez nada. O que é? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. A ver, o nome é O que é? O que é? O que é? O que é um bom. Eu não sei. O que é? Você está fazendo uma espéria na casa? Eu já estava fazendo uma espéria na casa. A casa é muito grande. Eu vei a casa. Você está fazendo uma espéria na casa? Você está fazendo uma espéria na casa? Eu estou falando para você. Não, 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 não. A gente, é isso aí. Você tem que fazer isso? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Você está bem. Vamos. Não, não, não. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Você não tem como me a casa, o que você está indo? Você não sabe o que você está indo? Você está indo? O que você está a falando do que você está indo? Vamos ao passo a passo. Eu vou te abarcar com você. Você tem como se você... Sim. Oi. Ei, aqui, deixa eu ver. Você é Jashni? Não. Como? B1 cancel. Obrigada por mim. B1. Como está? Não. Não. Não? Não. Ei. Ei! Você disse que você estava falando? Não. Não. Como você disse? Não é possível. Sim? Como você sabe que você gostou de nos amigos? Ele disse que ele estava falando de hoje. Ele está falando de hoje. Então... Você sabe? Vamos. 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 Ele está lá atrás? Vamos lá atrás? Vamos terminar aqui. Como conversas aqui? Não sei. Como estamos? Não podemos dar nada para você. Sísse� você是 auditioningi? De Louis. Não. Fui eu monter? Vamos a fazerばいençã. Você não pode nãoher mulher candidastos. Ou inventas virgos. Maisemele! Estou indo para ele... Estou indo para ele. Estou indo para ele... Estou indo para ele. Não está, não está. Não está, aí está. Você está pensando em seu almoço, está em dizer que você está acontecendo. Puto... Você está fazendo um buraco. Você está falando de falar. Que ele disse? Não... Quer dizer, eu vou falar isso para você. O seu pai disse? Eu diria que ele disse, qu'il não tem estado na veje. Os seus pais não estão fazendo isso. Socialmente, vocês eles disseram. Eu vou contar um comentário sobre isso. Você fala Dino, você está falando? Eu estou falando dela. Não, eu falo. Você está falando dela? Não... Eu vou falar sobre isso, por favor. Você está falando dela dela que eu não tenho. Eu vou fazer isso aí. Por favor, eu vou falar em quando... Ela fala aqui. E agora, a gente fala aqui. Ei. Você vai ficar com essa pessoa. É isso. Você vai ficar com essa pessoa? Eu quero que a gente se escuta. Consegue! Olha, olha, olha! Olá, olhe. Olá, meu amigo. Vamos ver o que eu fiz isso aqui? Não está aqui. Fica aqui. Não está aqui. É uma certa. É uma certa. Eu vou me dizer. Ok. Olha, eu falei. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. O que é? O que é? Eu sou o que você quer dizer? Eu não tenho nada. Não tenho nada. Olha, o que é que eu estou fazendo? O que é? O que é? É uma hora de ir, é dito. É uma hora que você tem que irá. Eu gostaria de irá. Sim, você gostaria de irá. Você gostaria de fazer isso aqui. Então, gostaria de irá. Está bem, mas vou falar sobre isso. Está todos. Vamos lá. Você já está? Vocês vão me pedir a questions. É tudo isso? É tudo bem? Sim, damos bem! Seu da espola é só. Eu não tenho nada. Deu bem? Deve ser um autuíno? Quem não fornece? Ou seja, não posso mais não pegar o autuíno. Só o que está no policiais não há no policiais. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. Amém. 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 Ele utterou Barbara. Amém. Amém. Amém Şah 것이Trajee. ae o o ae o 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 que não está bem voltando... arse de mim. Nós temos鈍. Entender, glitter favorita-se. A T Noch Leu R funeral, lavoroくちゃん privado ou Khai ai CJganyan? Surt定. Vamos acabar com dólares. Nós não estamos financeira. Não, nós não estamos financeira da Tazoira-se Eu vou fazer isso aí. E tu? Você vai fazer isso aí. Ok. Ok. Eu vou fazer isso aí. Agora eu vou fazer isso aí. Agora eu vou fazer isso aí. Você vai fazer isso aí? Eu falei que você gostou, eu não sei. Oh, meu Deus, você tem que me lembre, eu acho que você tem que me lembre, você tem que me lembre? Você vê que você não tem que te ver no meu dedo. Eu não tenho que ir embora. O que é? Como? Não você vê aí? Eu quero fazer isso. Vamos fazer isso. Você pode comer um bota de fome. Eu já disse que elediu um bota de fome. Ele falou que ele recebe um bota de fome de fome. Então, ele fez uma bota de fome de fome. Até então, ele falou que ele fez uma bota de fome. Oh, mas isso é uma coisa que eu não tenho que comer. Isso é o meu trabalho. Você tem que fazer isso. Então, eu tenho que fazer alguma coisa que eu fiz. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu fiz. Eu vou. Mas eu tenho que fazer alguma coisa que eu fiz. Então, eu tenho que fazer alguma coisa que eu fiz. Ok, fine. Tchau, tchau. 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 Assim você está, mas você... Sou uma pessoa que conhece? Que sou uma pessoa? Quem é que você lhe leva? Quem é que você lhe leva? Quem... O que você lhe leva? O que você lhe leva? O que você... Não sei, mas o que? O que é a gente? Eu estou bem. Tudo bem. Como é que é? Se você conhece muito mais, você acha que você não sabe. Sim, sim. Você vai falar com isso. Se você ver com isso, você vai ficar muito bem. Bom, por que não está? Amém. 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 O que é isso? É isso aí? Ela é a minha, ela é a minha. Ela é a minha. Ela é a minha. Ela é a minha. Você disse, não? Sim, sim. Mas ela é a minha. Ela é ela. Agora ela é meu, Beleza. Não, não. Eu vou, A minha, A minha, A minha, A minha, O que é isso? Música Música . . . . . . . Não, não, não. A gente não tem que iria. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não me engano. Eu não me engano. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que bom! A gente tem que iria. Ela é muito feliz. Ela é muito feliz. A gente não tem que iria. A gente tem que iria. Ela é muito feliz. Vamos lá. 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 Ok. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Amém. Não tem que ir embora Não tem que ir embora Ami Vamos lá O que é isso? A questão do... A minha vida. Assim que a minha vida tinha sido feito, mas a gente ficou muito feliz. Eu vou perguntar. A gente fez isso. Ok? Então, você já tem uma coisa que você está. Isso é... Você vê... Você vê... Ah! Mas não... Não, eu tenho um bom. Ah! Não vou ver... Vox, não vou ver... Isso é um pedido. Estou ligando. Olha... Não sei o que eu conheço? Você está bem? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.